Vamos lá, vamos lá, vamos lá A torcida vai a loucura Melhores gandulas do jogo É, isso meu grau, valeu que tá fechadão Cãe, fica pelo trem-bala Salve, rapaziada do Futecer 15 Eu sou o Guilherme Vocês estão começando mais um vídeo incrível pra vocês E abertura aqui, campeonato da diretoria Acredita, Sebastiani vs Bayern Tietê Promete seu jogão, tá? Já queria agradecer o nosso patrocinador Vai que fome, o Emílio, a One Sports E agora, Retaurantes Otakorós Se inscreve no canal, deixa o like, vambora Um, dois, três, três, três Vamos tentar na melhor maneira possível Levar e fazer um espetáculo legal Isso aqui é o principal de tudo, é divertimento E a gente tá fazendo aí com carinho pra vocês Esse campeonato aí Beleza, rapaziada? Boa sorte pro todo mundo E os bancos de reserva ficarem ali atrás Pra não ficar muito mútuo Olha o cara que tá sendo comparado com o Denilson O cara foi bem no clique, né? Pegou bem o ângulo Bora, 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 rapaziada Atenção O que não passa aqui, né? Julio! Não, 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 olha Ô, Renan E aí, vamos? Ah, Caíno, vamos, porra Vamos Vai, Gui, tira aqui, tira Não, 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 não Ah, não foi lá, não souberto Porra Não, na esquerda, de hora, tá Onde, Jack? Onde, Jack? Dois Vai, primeiro, primeiro, você vê, você vê Vai, vem, vem, você Ai, caralho, viu Ei, Jack, não sei Boa, beleza Boa, beleza Boa, beleza Boa 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 Bora, bora Agora, bora Boa 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 O que fazer? Que domínio da Fiorini? Que domínio da Fiorini? Vai, mano! Vai, vai A Cardo Já fudou isso, velho! Com uma mochinha nenhuma Abre o Fiorini A bola é boa! É boa! Vem! Aaaaaah! Aaaaaah! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não abra essa porra! Ei! Vamos! Você bate? Vê isso, meu! Vamos, vamos! Calma, calma, calma! Aí, ladrão, ladrão! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vem no campo! Vamos! 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 Nossa! Vamos! 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 Vai! 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 Ai! Ai! Eita! Vai! Vai! Ai! 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 eu consegui achei meu lugar em que eu não consegui o que está acontecendo o que está acontecendo lá ele vai o dano vai o dano vai o dano vai o dano é isso ai vamos gente boa excelente vamos 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 tem ele aqui boa Guilherme vai 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 nossa vai é 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 De primeiro tempo, 2x0 para o time do Sebastiano. Mas está sendo um jogão de bola aqui. Já queria agradecer ao nosso patrocinador. O One Sports, o Emílio. Uai, que fome. E agora, Restaurante Cisotacuna. Se inscreve no canal. Deixa o likezão. E aí, Brê, manda um salve. Se inscreve aí no canal do Gui. Monstro. Vamos, Bahia. Vamos. Vamos, beleza. Vamos embora. Ladrão. Ladrão. Não, foi não. Está caindo já. Vamos, vamos. Vamos. Aqui. Aqui, lá. Tem que ir embora, filhada. Eu, Deus, eu, Deus. Vamos, Bahia. Vamos, Bahia. Hoje é. Vira do outro lado lá, é sozinho? 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 O que é isso? Cagou! Cagou! Onde é? Ei! Um pouco isso agora! Pisa, pisa! Os caras podem faltar! Vamos lá! 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 Tira! Tira! É tão bom! Vira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai, cara! Ei, ei, não! Olha a bola! Boa, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vamos lá! Vamos lá! Vem pra cá! 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 Não deu! Não deu a cabeça! Não procurou a Sivera! Não procurou a Sivera! Vai fazer o que tá fazendo! Tira o doido então, Sivera! Acaba cujando, pô! Vem pra cá! 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 Pode ver mesmo! Acaba com o jogo assim, cara! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem vai pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Bora lá! O que é isso? 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 O que é isso?